Uma pergunta não quer calar. O Lobo de Gato de Botas 2, o último pedido, é ou não é um vilão? Sei... não. No vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião acerca desse assunto e justificá-la com fatos apresentados dentro do próprio filme. Então, pode rodar a vinheta! Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel Rodrigues e este é o canal Excursão Nerd. A participação do Lobo em Gato de Botas 2, o último pedido, gerou um debate curioso na internet. Afinal, devemos considerá-lo vilão ou apenas antagonista do filme? Pra termos a resposta, precisamos entender a diferença entre um conceito e outro. Num resumo bem básico, o vilão é aquele personagem que traz consigo a representação da maldade. É o cara que vai agir de forma vil, trapaceira, com o objetivo de prejudicar alguém. Já o antagonista é aquele personagem que faz oposição ao protagonista sem necessariamente agir de forma maldosa ou injusta. Portanto, nem todo vilão é um antagonista e nem todo antagonista é um vilão. Porém, determinados personagens podem assumir os dois papéis. Dito isso, com base nas ações que o Lobo toma em Gato de Botas 2, o último pedido, devemos considerá-lo como vilão ou antagonista? Pra mim, ele é um vilão e vou justificar essa resposta utilizando elementos apresentados na própria obra. Mas só pra deixar claro que essa é a minha opinião. Não se trata de uma verdade absoluta e vocês são livres pra discordar. Quem assistiu o filme sabe que o Lobo é, na verdade, a personificação da morte. E o motivo que fez ele ir atrás do Gato de Botas foi o fato do nosso protagonista ter desperdiçado 8 das suas 9 vidas sem dar o devido valor a elas. Desta forma, o Lobo decide pessoalmente dar fim à última vida do Gato, em uma clara atitude trapaceira. Aí vocês podem me falar, ah Gabriel, mas o Lobo tava certo em punir o Gato de Botas. E eu digo pra vocês que não, ele não tava certo. Sendo a morte personificada, ele não deveria interferir no curso natural das coisas. Quando a última vida do Gato terminasse, ele estaria lá pra encontrá-lo. Contudo, a forma arrogante como o Gato de Botas agia, dizendo que ria na cara da morte, feria o ego do Lobo e fez com que ele decidisse quebrar as regras pra poder matar o Gato. Eu vi algumas pessoas defenderem a tese de que o Lobo não queria matar o Gato e sim ensiná-lo a valorizar a vida. Contudo, não é o que o filme mostra. Se o Gato de Botas não tivesse mudado de postura no final, ele com certeza iria morrer pela lâmina do Lobo. E quem na verdade ensinou o Gato a valorizar a vida não foi o Lobo, e sim a Kitty, Patamansa e o Perrito. O real objetivo do Lobo é tão evidente que no final do filme, ele fica claramente frustrado ao ver que o Gato de Botas não era mais um ser arrogante. Por que diablos fui a jogar com a minha comida? Se a gente traduzir essa frase pro português, ficaria algo como, por que fui brincar com a minha comida? Ou seja, o Lobo percebeu nesse momento que todo jogo psicológico que ele fez durante o filme, acabou ajudando o Gato de Botas a mudar de postura. Portanto, foi algo involuntário, totalmente sem querer. Ele não queria ensiná-lo e sim ceifar sua última vida. E falando em jogo psicológico, esse é outro fator que pra mim comprova que o Lobo atua como vilão. Durante todo o filme, ele brinca de maneira cruel com o Gato de Botas, sempre aparecendo em momentos específicos com seu Asobio da Morte. Isso gera grande temor no gato e até uma crise de pânico. Eu, inclusive, falo mais sobre esse Asobio da Morte em um outro vídeo aqui do canal. Quem quiser acompanhar, basta clicar no card ali em cima ou no link que vou deixar na descrição. Mas voltando ao que interessa, essa tortura psicológica que o Lobo promove é algo que ele faz unicamente pra prejudicar o Gato. E cês lembram da definição de vilão que eu dei lá no início do vídeo? Pois bem, o nosso amigo aqui atende a todos os requisitos. Se o Lobo fosse apenas um mero antagonista, ele simplesmente ia chegar, matar o Gato e cumprir com o seu objetivo. Mesmo quebrando a regra de não interferir no curso natural da vida, ele pelo menos não estaria causando tortura. Mas não foi isso que aconteceu. Agora é bom que se faça a justiça em relação ao tipo de vilão que o Lobo é. Não estamos falando de alguém que deseja dominar o mundo ou algo do tipo. E nem de alguém essencialmente mal. Não, o Lobo é um vilão bastante singular. Apesar de ter quebrado algumas regras, ele ainda possui alguns limites éticos, por assim dizer. O grande exemplo disso foi deixar o Gato de Botas vivo depois de perceber que ele não era mais arrogante ou se achava imortal. Nesse momento ele demonstrou certa honra e nobreza, mas volto a repetir. Nunca foi o plano inicial do Lobo fazer o Gato mudar de postura. Ele queria matá-lo e esse é o principal ponto que faz com que ele seja considerado um vilão. Claro, sob a minha ótica. Vocês naturalmente podem ter outra opinião e desde já peço pra que deixem nos comentários o que pensam. Então é isso galera, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!